Graça e Pai da Paz Jesus Cristo, primeiro de você agradecer o índio musical, vem, vem a mim e dar pra cristão. Agora não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar um toque no sininho, no canal no Youtube, professor psíquico do grupo Carlos Alves. A nossa mensagem de Deus fica em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, que diz E a 1 pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Glória a Deus, aleluia. Paulo apresenta aqui uma lista parcial dos dons de ministério, aleluia. Para outras listas de dons de ministério, aleluia. Para a definição dos termos apóstolos, profetas, pastor e mestre, glória a Deus, aleluia. Ou para uma definição de milagre, para nós, glória a Deus, aleluia. Socorrer e governar. Então, que o Senhor venha te dar o direcionamento para aquilo que você foi chamado. Foi chamado para ser apóstolo, doutor, pastor, missionário, evangelista. Faça conforme aquilo que você foi chamado. Mas que essa unção venha do Senhor Jesus Cristo. Não use de engano. Porque na própria Bíblia fala, no Salmo 177, que aquele que usa de engano, ele não fica na casa do Senhor. Então, que o Senhor venha te dar o direcionamento neste dia. Fuja da aparência do mal. Dos falsos profetas. Muitas igrejas estão adorando ao Deus de Baal, do Antigo Testamento. Tem muito Baal dentro das igrejas. E, infelizmente, se você que está procurando a palavra de Deus, vá meditar na Bíblia. Busque direcionamento do Espírito Santo, discernimento. Porque muitos serão levados para o inferno por palavras vãs. Porque são as igrejas que Deus não está. Cuidado onde você tem colocado a planta dos seus pés. Que o Senhor venha te abrir a sua mente, o seu coração. Que você venha estar jejuando mais, orando. Buscando a face de Deus. Que é tempo de arrependimento. Buscando a sua salvação. Que não depende de pastor, depende de você exclusivamente. Fuja da aparência do mal. Resistia ao diabo. Que ele fugirá de vós. Mas, para isso, você tem que estar alicerçado na palavra do Senhor Jesus Cristo. Se fortalecendo cada dia mais. Sendo servo, obediente e fiel a Deus. Que o Senhor venha te dar divinamento de si, em nome de Jesus. Que o Senhor traga paz na sua casa. Traja cura. Traja renovo. Transformação. E que haja liberdade de perdão. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja com todos. Amém.